Novinho você tá taradão, então vem me pegar com pressão Sei que você tá aí danadão, ousadia vai ter de montão Então me pega, me joga pro lado, de cima pra baixo pegar com pressão Então me pega, me joga pro lado, de cima pra baixo pegar com pressão Então me pega, me joga pro lado, de cima pra baixo pegar com pressão Porradão, sou cadão, porradão, sou cadão, tomatrão, botadão Toca, 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 toca pela, toca, toca, toca pela, toca, 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 toca Então me pega, me joga pro lado, de cima pra baixo pegar com pressão Então me pega, me joga pro lado, de cima pra baixo pegar com pressão Então me pega, me joga pro lado, de cima pra baixo pegar com pressão Porra, 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 ela fala brota E eu pinho nessa gostosa, você de quatro me pede soca O DJ que te bota, ó Bota, 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 bota Com o embalo do vai que cola, eu ligo nele e ela topa Com a tropa do jeitinho que tu gosta então Cê tá na pica e rebola, vai começar o afronta Chama tua amiga gostosa, falta no meio da roda então Cê tá na pica e rebola, vai começar o afronta Chama tua amiga gostosa, falta no meio da roda então Desce bebê, rebola, tu quero ver Faz subir, subir, descer, quero ver tu aquecer então Desce bebê, rebola, tu quero ver Faz subir, subir, descer, quero ver tu aquecer Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamos Vem, rebola o nosso topo, eu sei que tu se excita e deixa o voo mexer Sento no bico da Glock, rebola e tira o short e vem, vamos Vem, rebola o nosso topo, eu sei que tu se excita e deixa o voo mexer Eu gosto quando tô senta na pica e vem falando que eu sou fofo Que só eu te faço fofo Eu gosto quando tô senta na pica e vem falando que eu sou fofo Eu gosto quando tô senta na pica e vem falando que eu sou fofo Que só eu te faço fofo Eu gosto quando tô senta forte e vem salrando na minha Glock E que hoje eu vou te fulã, eu vou te fulã, eu vou te fulã É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu gosto quando tô senta na pica e vem falando que eu sei 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 que eu no balão ela bota a poma na mão no chão e prrrrrrr", com DJ Giguinho O teu canal tá um porro do Bin Laden, tá fazendo barulho do caraca, neguinho Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caioca Ai, me solta Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ai, me solta Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu suba, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da caioca Ai, me solta Boi da pé, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos sempre curtindo Tiro no bolso e te enganço Eu vou pro baile da Gaió Na intenção de beber Te vejo no baile e já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixei citar, te levo pro ver que te faço a proposta Toma, 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 toma Toma, 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 toma De quatro Enquanto o menor entraza com a garrafa transparente Enquanto o menor embrassa com a garrafa transparente Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor doce Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor doce Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor doce Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do chão e hoje eu tô menor doce Ficha, man, eu não já sei Ficha, man, eu não já sei Ela tá pro clima Ela tá pro crime, ela tá pro crime, ela tá pro crime Vale da Colômbia Calma aí, calma aí cara, foi só aquecimento, tá nervoso? Agora é sério, agora é sério Colômbia Colômbia Ja, cole no Colômbia Ja, cole na Colômbia Ja, cole no Colômbia Da... Sei que tu é novinha e gosta de um conflito Por isso que agora eu vou querer jogar contigo Brota na minha base pra gente conversar Mas eu te prometo que eu não vou te machucar, vem cá Toma 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 Tom Caraca, DJ Guiguinho O teu canal tá o xixi Torro do Bin Laden Tá fazendo barulho do caraca Galeguinho Tu já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Já sabe o que eu faço Lá no meu barraco Boto o colchão no chão E tu taca o saco Boto o colchão no chão E tu taca o saco E tu taca o saco Eu vou te machucando Ela no chapadão Eu vou te machucando Barraco balançando E assentando Barraco balançando Barraco balançando E as pi Oito é se mostrando a maquinha Oito é se mostrando a maquinha Ele gatucou o meu dog Oito é se mostrando a maquinha Oito é se mostrando a maquinha Ele gatucou o meu dog Hoje, 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 hoje no baile da penha o que vai rolar Só puxar pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje, eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, eu vou parar na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Médico, fosse com talento Estou ofegante, você percebendo Bote uma trata safada Quero jantar na cara Te calma aí, não goza Quero você só quando bota Bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui, bota Não goza, não goza, você goza Quero você só quando bota Bota a calça, bota a calça, bota a calça Bota a calcinha de lado gemendo teu fogo lá na minha treta Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem me pegar de novo Só porque eu sou safada Vem me pegar de novo Só porque eu sou safada Esse é o novo aquecimento Que o novinho vai te ensinar Pei, 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 pe E que mundo chega no chão Não, não, para tudo, para tudo, para tudo Pão careca? As com cabelo vai descendo, oi, joga o cabelo Desafiando as com careca, oi, joga pé Com a mãozinha no joelho, oi, joga o cabelo Na dancinha do joga, joga, oi, joga o cabelo As com careca tá com medo, oi, das com cabelo Então, então vem no joga, joga, oi, joga o cabelo O DJ, o DJ que tá mandando, oi, 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 joga o cabelo As com cabelo vai descendo, oi, joga o cabelo Desafiando as com careca, oi, joga pé Com a mãozinha no joelho, oi, joga o cabelo Na dancinha do joga, joga, oi, joga o cabelo As com careca tá com medo, oi, das com cabelo Então, então vem no joga, joga, então vem no joga, joga Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto O DJ, o DJ que tá mandando, oi, 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 joga, o cabelo Trago, trago, trago o cabelo Trago, trago, trago o cabelo Trago, trago, trago o cabelo Carra, que é DJ Guignol O teu canal tá o Chico Torro do Bin Laden Tá fazendo barrilho E o teu carra Carra, carregue Bota a palma da mão no chão Coloca os pés na parede Soca aqui, soca aqui, soca com a bunda Soca com a bunda Soca com a bunda Soca aqui, soca aqui, soca com a bunda E joga uma olhada na cara dele Trava o maceto que eu sei que tu gosta Trava o maceto que eu sei que tu gosta Trava pra trás, trava pra frente Trava pra trás, trava pra frente Soca aqui, soca aqui, soca com a bunda E soca com a bunda E soca com a bunda E soca aqui, soca aqui, soca com a bunda E soca com a bunda na frente dele Na frente dele, na frente dele E imprensa, imprensa, ele na parede Fico de quatro e soco com a bunda 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 na frente dele Bota a palma da mão no chão Coloca os pés na parede Soca, que soca, que soca com a bunda E joga uma olhada na cara dele Trava um acento que eu sei que tu gosta Trava pra trás, trava pra trás Soca, que soca, que soca com a bunda E soca com a bunda na frente dele Ela vai sentar, vai conversar, vai te rolar E tu não vai pegar Ela vai sentar, vai conversar, vai te rolar E tu não vai pegar Ela sentou, ela conversou, ela te enrolou E tu não pegou Ainda foi otária, cerveja tu pagou Para de graça menina, senta rebola e quica Liga pro Juninho que ele te patrocina Para de graça menina, senta rebola e quica Liga pro Juninho que ele te patrocina Para de graça menina, senta rebola e quica Tira onda de madame, mete marra de patroa Prota de empora, mano e para comendo ó de boa Nessa mina eu tô ligado e vou esplanar a mapoa É maluca patrocinada por coroa Quer dinheiro? Pede o velho, tu quebra um, tu vem pra mim Quer dinheiro? Pede o velho, tu quebra um, tu vem pra mim Sany si já tá ligado, o DJ já tá ligado, os criás já tá ligado Qual é teu segredinho? Escondidinho Mas eu vou fazer o louco só pra desfrutar um pouquinho Mas eu vou fazer o louco só pra desfrutar um pouquinho Ele catucou meu boga Ele catucou meu boga Ele catucou meu boga Ele catucou meu boga É o Seifa, porra, vamo É que tá tudo programado no esquema E hoje a noite que eu vou me envolver contigo Já te avisei que eu mato aula sem problema Porque eu prefiro desse jeito escondido Hoje que eu vou brotar na tua base Beber um, drink à vontade Não, dá que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que eu vou brotar na tua base Beber um, drink à vontade Não, dá que o bagulho é de verdade Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade Hoje que tu bota na minha base Vai rolar, segue com tua vontade Ninguém não vem cheia de maldade Com seus olhos cor de mel Vai rolar sacanagem Fiquei, gostei, camê Mas eu logo larguei porque o coração é sem ler Ser solteira não é estado civil Ser solteira pra mim é estado de paz Esquema, baladinha, tudo isso a gente faz Tentar mudar pra que esse meu estilo é sagaz Um estalar de dedos já bastou pra te esquecer Eu tô na onda do hashtag BBC É só beber, beijar e cama Nós não ama, nós só engana É só beber, beijar e cama Nós não ama, é só me dana É só beber, beijar e cama Nós não ama, é só me dana É só beber, beijar e cama Nós não ama, é só me dana Fiquei, gostei, também Mas eu logo arquei porque o coração vai sentir Cê solteira, não é rista doce Cê solteira, pra mim é chato demais Esquema, baladinha, tudo isso a gente faz Tentar mudar pra ter esse meu estilo, essa gás Um instalado dedo já bastou pra te esquecer Eu tô na onda com hashtag BBC É só beber, beijar e cama Nós não ama, é só me dana É só beber, beijar e cama Nós não ama, é só me dana É só beber, beijar e cama Nós não ama, é só me dana Brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a Chepeca vem em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a Chepeca vem em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E a Chepeca vem em mim Vem em mim... Vem em mim... Colômbia... Colômbia 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 Brigava todo dia com a dona Por ir pra Colômbia toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado sobreiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as pepeca vem em mim Vem em mim Vem em mim Colômbia Caraca, DJ Guinguinho O teu canal tá o estorro do Bin Laden Tá fazendo barulho do caraca, neguinho